Em dois meses, as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ainda são um mistério. Numa entrevista ao RJ2, o deputado Marcelo Freixo cobrou que a divisão de homicídios investigue a possível participação de deputados do MDB envolvidos na Lava Jato. A Bete Luquez explica por quê. Um caso complexo, um dos trabalhos mais difíceis da Polícia do Rio. Os assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes completam 150 dias no próximo sábado. A Marielle não é mais importante que ninguém. A morte da Marielle é uma morte que tem que ser investigada como qualquer outra morte tem que ser investigada. Mas é fato que quem matou a Marielle tem poder político. O crime da Marielle foi o mais sofisticado da história do Rio de Janeiro e é um crime que provavelmente não foi cometido só contra a Marielle. É um crime para gerar medo, é um crime para fragilizar a democracia. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, não é o único. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, também acredita em crime político. Esse assassinato da Marielle envolve agentes do Estado. Envolve, inclusive, setores ligados, seja a órgãos de controle do Estado, seja a órgãos, inclusive, de representação política. O envolvimento de políticos no assassinato foi discutido numa reunião no dia 14 de junho entre dois delegados da Divisão de Homicídios, procuradores do Ministério Público Federal e o deputado Marcelo Freixo. A reunião foi na sede do MPF, no centro. Fontes do Ministério Público Federal confirmaram para a nossa equipe o encontro. O deputado também. Mas a polícia preferiu não comentar esse passo da investigação. Na pauta, a suspeita de ligação do crime com uma das investigações mais rumorosas e importantes do país, a Operação Lava Jato. Uma ação movida pelo deputado Marcelo Freixo poderia ter motivado a morte de Marielle. Essa reunião aconteceu, nós conversamos no Ministério Público, porque os delegados da investigação do caso da Marielle queriam saber se nós havíamos conversado no período da denúncia que fiz aqui na Assembleia Legislativa contra o deputado Albertacci na sua indicação ao Tribunal de Contas do Estado. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Novembro do ano passado. O Ministério Público Federal estava prestes a deflagrar a Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Investigavam os deputados estaduais Edson Albertacci, Paulo Melo e Jorge Pisciani, então presidente da Assembleia Legislativa, todos do MDB. Havia suspeita de que esse grupo tramava uma manobra para prejudicar a investigação. Um dos alvos Edson Albertacci foi indicado para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. No TCE, Albertacci ganharia foro privilegiado e levaria a competência da investigação da Lava Jato para o Superior Tribunal de Justiça. Isso atrasaria o processo, retardaria as prisões e beneficiaria também os deputados Paulo Melo e Jorge Pisciani. A oposição questionou a escolha de Edson Albertacci. No encontro com procuradores do Ministério Público Federal, Marcelo Freixo afirmou que entraria com uma ação na Justiça para barrar a indicação de Edson Albertacci no TCE. A oposição conseguiu eliminar em segunda instância no dia 13 de novembro. Albertacci perdeu a vaga e, consequentemente, o direito ao foro privilegiado. No dia seguinte, a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio levou o deputado para depor coercitivamente. Logo depois, os deputados Edson Albertacci, Paulo Melo e Jorge Pisciani foram presos pela Operação Cadeia Velha. Os três já são réus, acusados de receber mais de 100 milhões de reais em propina da caixinha da Fetranspor, a Federação das Empresas de Ônibus do Rio. O senhor acha que essa ação que impediu a posse do deputado Albertacci pode ter motivado a morte da Marielle? Olha, eu já tinha denunciado com ações o grupo do PMDB há muito tempo. Isso nunca teve um resultado. Eu nunca ganhei na Justiça uma ação contra esse grupo. Desta vez, eu ganhei. Desta vez, eles foram impedidos de assumir o Tribunal de Contas. E isso gerou uma consequência em que eles foram presos. É evidente que aí algo se quebrou, algo mudou na relação dentro da Assembleia Legislativa, que certamente gerou ódio, gerou raiva. E isso tem que ser investigado. O senhor já prestou depoimento? Não, não prestei depoimento. Não fui chamado ainda. A hora que for, prestarei. Os delegados conversaram comigo e com os procuradores, falaram do interesse nesta linha de investigação sobre o caso Marielle e afirmaram que, em breve, perguntaram se nós toparíamos depor. Tanto eu quanto os procuradores nos colocamos à disposição para depor a hora que a Delegacia de Homicídios entendesse que fosse necessário. Isso foi dia 14 de junho. Antes de ser vereadora, Marielle Franco foi assessora do deputado Marcelo Freixo por 10 anos. O deputado diz que a sociedade precisa de uma resposta das autoridades que investigam o caso. São cinco meses sem resposta. E são cinco meses onde a gente não admite mais que algum grupo seja poupado de qualquer investigação. Se nós não pegarmos, essas pessoas vão matar de novo. Essas pessoas vão matar mais um vereador, mais um deputado, mais um representante. Isso não é bom para ninguém. É, como mostrou a reportagem, são suspeitas apenas. Mas toda suspeita merece ser investigada. Até agora, a principal linha de investigação apresentada é outra. Eu falo agora ao vivo com a Beth Luquezzi. Beth, boa noite. A polícia apurava a principal linha de investigação. Era a participação de milicianos, né? Exatamente, Helter. Boa noite a você. Boa noite a todos. A principal linha de investigação da divisão de homicídios ainda é o depoimento de uma única testemunha que foi ouvida aqui em maio. Essa testemunha apontou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o miliciano Orlando Oliveira de Araújo como mandantes do assassinato da Marielle. Essa testemunha, ela disse que a motivação do crime foi uma desavença entre o vereador Marcelo Siciliano e a vereadora Marielle Franco. Disse também que a vereadora estava desenvolvendo ações comunitárias na Zona Oeste em áreas de interesse da milícia. Tanto o vereador Marcelo Siciliano quanto o miliciano Orlando Oliveira de Araújo negam aí essas acusações. Você viu aqui no RJ, ao longo aí de todos esses meses de investigação, que a divisão de homicídios prendeu quatro pessoas por outros crimes, mas que passaram a ser investigadas também no caso da Marielle. Essas pessoas, segundo os investigadores, integram a quadrilha de Orlando Oliveira de Araújo. E o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, também comentou sobre essa linha de investigação mais antiga. Vamos ouvir. Em áreas onde a política se faz com violência física, com ameaças, com disputa de milícia, a Marielle não tinha uma votação expressiva, porque é difícil ter. Então, ela não representava uma ameaça eleitoral a grupos armados que dominam determinados lugares do Rio de Janeiro. Não é isso que o mapa de votação da Marielle indica. E a Beth tem mais uma informação, uma informação que chama a atenção, né, Beth? O promotor está deixando o caso, é isso? É isso mesmo, Helter. O promotor Homero de Freitas, do Ministério Público Estadual, que estava à frente das investigações, não vai cuidar mais do caso da Marielle. Por quê? Ele agora está de férias e no mês que vem ele vai ser promovido a procurador do Ministério Público. Eu vou dar também uma outra informação. A gente procurou a Polícia Civil para que ela esclarecesse para a gente por que ainda não ouviu o deputado estadual Marcelo Freixo, nem procuradores do Ministério Público Federal, que integram a Força-Tarefa da Lava Jato, para saber aí de prováveis, possíveis ligações de políticos do MDB com o assassinato, mas a assessoria de comunicação da Polícia Civil se limita sempre a dar a mesma resposta. O caso Marielle Franco está sob sigilo. Helter.